Então, vamos lá. Então, essa é a segunda aula que a gente está tendo do conteúdo de segunda lei de Mendel e a herança de vários genes. Na semana passada, a gente terminou a aula trazendo o enunciado da segunda lei de Mendel. A gente sabe que a primeira lei de Mendel, ela trabalha da segregação dos alelos de um mesmo gene. Então, a primeira, o que ela dizia? Quando o indivíduo vai se reproduzir na meiose, os alelos que estão em pares nos genótipos se separam na hora da formação dos gametas. E, portanto, um gameta só recebe um alelo de cada par. Par de alelos que a gente sabe que controla uma característica genética. Aqui na segunda lei de Mendel, a gente já está falando de mais de um par de alelos, porque nós estamos falando agora da herança de mais de uma característica genética. E aí, durante os experimentos que a gente chamou de híbridos, que envolviam dois pares de alelos, a herança de duas características, o Mendel percebeu que Durante a formação dos gametas, os pares de fatores, a gente já sabe que esses fatores são os alelos, por uma característica, se separam de forma independente. Então, a separação dos alelos de um par é independente, não interfere na separação dos alelos de outro par, que é responsável por outra característica. E a segunda lei de Mendel só se aplica, ou seja, ela só é uma verdade, quando os pares de alelos que controlam duas ou mais características Estão localizados em cromossomos não homólogos, ou, melhor dizendo, em cromossomos de pares de homólogos diferentes. Quando essa condição é aceita, ela é uma verdade, a segunda lei de Mendel se aplica. Beleza? Bom, vamos revisar aquele cruzamento da semana passada, para a gente ter certeza que entendeu. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer aqui um cruzamento, utilizando as nossas características padrão, tá? Só que hoje eu vou usar letrinhas diferentes. Então, eu quero que vocês façam aqui na geração. Nós vamos ter dois genes. Nós vamos ter o gene A e o gene B. Lembrando que o gene A tem dois alelos, A e A, e o gene B tem dois alelos, B e B. Então, eu quero que vocês façam para mim o cruzamento da geração P primeiro, de linhagens homozigotas, duplo homozigotas, tá? Tanto dominantes, duplo homozigotas dominantes, quanto uma linhagem duplo homozigoto recessiva, tá? Então, qual seria os genitores que eu vou cruzar aqui na geração P desse exemplo? Eu quero um indivíduo duplo homozigoto dominante, qual que é o genótipo dele? E eu vou cruzar esse indivíduo com outro indivíduo duplo homozigoto recessivo, que era o genótipo dos dois que eu vou cruzar na geração P. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Como são os genótipos dos indivíduos que eu vou cruzar na geração P, considerando que a gente vai ver a herança de dois genes, o gene A e o gene B. Um dos indivíduos é duplo homozigoto dominante, e o outro indivíduo é duplo homozigoto recessivo. Quais são os genótipos dos indivíduos da geração P, pessoal? Terra chamando, um, dois, três, fale alguma coisa. Pessoal? Não sabe. Duplo... Não. Sofia, olha lá. Duplo homozigoto. Você colocou quatro alelos do mesmo gene. Lembre-se, para cada gene, o indivíduo tem o genótipo formado por um par de alelos, gente. Então, vou até colocar isso aqui, porque eu acho que isso aqui vocês estão com dificuldade. Para cada gene, o genótipo é formado por um par de alelos. Então, Sofia, o seu genótipo, ele tem quatro alelos só do gene A. Você não deu genótipo nenhum para o gene B. E lembre-se, a gente agora está estudando a herança de duas características ao mesmo tempo. Então, o indivíduo, ele tem genótipo para o gene A, que controla uma característica, mas ele também tem, ao mesmo tempo, um genótipo do gene B, que controla outra característica. Então, Sofia e pessoal, quando a gente pensa no cruzamento, na geração parental de indivíduos duplo homozigotos, um dominante cruzando com um recessivo, os genótipos desses indivíduos aqui no exemplo, considerando o gene A e o gene B, são A, A, B, B, duplo homozigoto recessivo. Ok? Bom, pessoal, esses indivíduos vão produzir gametas. A primeira lei de Mendel, ela é válida. O gameta só recebe um alelo do par de cada genótipo. Repetindo, a primeira lei de Mendel é válida. Logo, os gametas formados vão receber apenas um alelo de cada par que forma o genótipo. Então, esse indivíduo aqui produz quantos gametas e como são as gametas. E esse indivíduo aqui produz quantos gametas e quais são as gametas. A Sofia está falando que cada indivíduo produz dois tipos de gameta. Presta atenção, Sofia. Vou repetir, a primeira lei de Mendel é válida. O que isso quer dizer? O gameta vai receber um dos alelos que formam o par de cada genótipo. Mas ele precisa receber alelos de todos os genótipos, porque ele vai transmitir isso para a próxima geração. Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui produz quantos gametas e quais são as gametas. Esse indivíduo aqui produz quantos gametas e quais são as gametas. Gente, é simples. Lembra que se a gente estivesse olhando só asão, asão, o indivíduo ia produzir gametas só com asão? E se a gente estivesse olhando só o besão, besão, esse indivíduo só ia produzir gameta com besão? Então, agora vai um asão e um besão juntos no gameta. Então, esse cara aqui só produz gametas com asão e besão. E esse indivíduo aqui produz quantos gametas e quais gametas, gente? Agora ficou fácil. Vamos lá, vamos participar. Esse aqui agora produz quantos gametas e como são as gametas. Muito bem, Maria Cristina. Ele produz um tipo de gameta só com um Azinho, Bzinho. Então, quando os gametas aqui da geração P se encontram, são gerados os indivíduos da F1, que são 100% deles com qual genótipo, pessoal? Qual é o genótipo de 100% dos indivíduos produzidos na F1 quando os gametas A, B, encontram os gametas Azinho, Bzinho? 100% da F1 é formada por indivíduos com o genótipo... Muito bem, Maria Cristina. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que é o indivíduo que a gente chama de duplo heterozigoto. Muito bem, tá? A gente sabe que o Mendel sempre, para produzir a próxima geração, que era a F2, cruzava dois indivíduos da F1. Então, a gente vai cruzar um indivíduo A, Azinho, B, Bzinho, com outro A, Azinho, B, Bzinho. E aí a gente sabe, porque a gente já aprendeu, que a segregação dos alelos do gene A e B é independente. Então, considerando segregação independente dos alelos do gene A e B, eu pergunto para vocês, quantos gametas são produzidos por cada indivíduo da F1 na hora da reprodução? E além de me falar quantos, eu quero saber quais. Lembre-se, estamos falando de segregação independente dos alelos de dois genes. Então, todas as combinações de alelos do gene A e B para produzir os gametas podem ocorrer. Então, por favor, relembre quantos e quais são os gametas produzidos pelo indivíduo duplo heterozigoto. reforço, o gameta sempre tem um alelo de cada par. Quatro gametas. Muito bem, Sofia. Quais são eles? Sofia diz que são quatro gametas e está certa. Gameta. Quais são eles? Não, Isadora, presta atenção. Gameta tem apenas um... Presta bem atenção. Gameta tem apenas um alelo de cada par. Par. Se o par é asão, asinho, os gametas só podem ter um alelo de cada par. Ou tem um asão ou tem um asinho. Você colocou aí genótipos. Gente, pelo amor de Deus, vou até colocar aqui. Genótipo. sempre tem par de alelos. Observem exemplos de genótipos. Asão, asão. Asão, asinho. Par de alelos. Asinho, asinho. Só que agora eu estou falando de genótipos de muitos genes ao mesmo tempo. Mas sempre observem que para cada gene continua tendo um par de alelos. Olhem um genótipo. Asão, asão. Bzão, bezinho. Czão, czinho. É um genótipo com três genes. Gene A, gene B e gene C. Mas observem. Em cada gene tem um par de alelos. Isso é sempre genótipo. Quando eu pergunto sobre a configuração de gameta, sempre tem um alelo de cada par. Então, esse indivíduo, asão, asão, quando eu pergunto quais gametas ele produz, ou gameta com asão, ou gameta com asão. Porque na primeira lei de Mendel, os alelos de um genótipo se separam na hora de fazer a meiose. Indivíduos heterozigotos, asão, asinho, produzem ou gametas com asão, ou gametas com o asinho. Porque os alelos se separam na hora de formar os gametas. Então, vejam, gente. Dentro de um gameta, só tem um alelo de cada par. Rafael, e esse então indivíduo que a gente está analisando três genes, como é que são os gametas dele? Ele produz gametas contendo asão, bezão, cezão, ou asão, bezão, cezinho, ou asão, bezinho, cezão, ou asão, bezinho, cezinho. Mas observem, gente. Mesmo que esse gameta tenha um monte de alelos, ele só tem um alelo de cada par. É a primeira lei de Mendel continuando sendo válida. Mas a segunda lei de Mendel, que é o que a gente está estudando agora, prevê que na hora de separar os alelos do GNA, o asão e o asão nesse indivíduo, não temos nenhuma influência sobre a separação dos alelos do gene B, bezão e bezinho, e nenhuma influência sobre a separação dos alelos do gene C, cezão e cezinho. Feita essa revisão, que eu acho que era uma coisa que não estava clara para vocês, voltamos para o nosso exemplo. Estamos com indivíduos duplo heterozigotos, asão, asinho, bezão, bezinho. Sofia nos disse que ele produz quatro tipos de gameta. Está certo. Isadora errou nos gametas. Então agora vamos lá. Quais são esses quatro gametas produzidos por um indivíduo asão, asinho, bezão, bezinho? Vamos lá. Quais são os gametas produzidos pelo indivíduo? É isso mesmo, Sofia. Você colocou nos seus gametas apenas um alelo de cada par. Então vamos lá, gente. Eu tenho gameta com o azão e o bezão, mas eu posso ter gameta com o azão e o bezinho. Eu posso ter gameta com o azinho e o bezão, e eu também posso ter gameta com o azinho e o bezinho. Então o indivíduo duplo heterozigoto produz quatro gametas. Cada gameta com 25% de chance, um quarto de chance de acontecer. O outro indivíduo duplo heterozigoto também vai produzir quatro tipos de gameta, que são os mesmos. Azão com o bezão, azão com o bezinho, azinho com o bezão, azinho com o bezinho. Quatro tipos de gameta, cada um com um quarto de chance de acontecer. Nós sabemos que do ponto de vista de fecundação, qualquer um dos quatro gametas do indivíduo do lado esquerdo pode encontrar qualquer um dos quatro gametas do indivíduo do lado direito. Então quantas combinações de gameta possíveis vão ser produzidas na F2, gente? Quantos genótipos vão ser produzidos pelo encontro de quatro gametas de um indivíduo com quatro gametas do outro? Então nessa F2 nós vamos produzir 16 genótipos. Só que a gente organizou esses 16 genótipos em quatro categorias fenotípicas. Quem se lembra a proporção entre as quatro categorias fenotípicas que a gente obtém na F2? Qual que é a proporção fenotípica? Os nove indivíduos podem ser representados de que maneira? Como a gente representa essa categoria fenotípica que tem nove a cada 16 indivíduos da F2? São os que são dominantes para as duas características. Então como é que a gente representa eles de maneira geral? Usando os alelos e traços. Os nove indivíduos têm fenótipo dominante para o gene A e têm fenótipo dominante também para o gene B. Então eles são A, traço, porque pode ser A, A ou A, A, B, traço, porque podem ser B, B ou B, B. Muito bem. Os três indivíduos são dominantes para um gene, vamos chamar de gene A primeiro, mas são recessivos para o gene B. Como que a gente representa eles então aqui? Usando alelos e traços. Eles são dominantes para o gene A, então pode ser A, A ou A, 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 mas são recessivos para o gene B, obrigatoriamente, vão ser B, B, B. Os outros três indivíduos da próxima categoria vão ser trocados. Eles são recessivos para o gene A, mas são dominantes para o gene B. Como que a gente representa? Muito bem. A, A, B, B, traço. São recessivos para o gene A, por isso A, 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 mas tem o fenótipo dominante para o gene B. Portanto, podem ser tanto B, B, quanto B, B. E o último indivíduo é todo recessivo. Ele é recessivo para a característica do gene A, mas também é recessivo para a característica do gene B. Ele, portanto, é representado de que forma? Muito bem. A, A, B, B. Então, gente, eu fiz o mesmo cruzamento da semana passada. A única coisa que eu fiz de diferente aqui foi não ter usado R, R, V, V. Eu usei outras letras. Mas os raciocínios são os mesmos. E aí, a gente, só para ilustrar mesmo, a gente tem aqui no cruzamento da semana passada as proporções fenotípicas. Quando a gente analisou o cruzamento de ervilhas que a gente estava estudando. Cor da ervilha, que podia ser amarela dominante, verde recessiva. E textura da ervilha, podia ser lisa dominante, rugosa recessiva. Na F2 do cruzamento de ervilhas duplo heterozigotas R, R, V, 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 a gente obtinha nove lisas e amarelas, para cada três lisas e verdes, para cada três rugosas e amarelas, para cada uma rugosa e verde. Os genótipos estão distribuídos aqui em cada uma das categorias fenotípicas e que a gente representa com a nossa proporção fenotípica de nove para três, para três, para um. Ok? Queria saber se isso está claro na cabeça de vocês. Se a revisão confundiu mais ou desconfundiu. Me dê um retorno aí para a gente dar continuidade. Sofia disse que agora acha que vai dar certo, ela tem fé, Maria Cristina deu um ok. É porque, na verdade, nós vamos só conseguir... Primeira coisa que eu queria reforçar é que vocês têm que ter bem claro na cabeça o que é genótipo e o que é gameta. Então, isso daqui, vamos lá, vamos aproveitar até aqui. Isso. É um genótipo ou é um gameta? É um genótipo ou é um gameta? Isso que eu circulei. É um genótipo. Muito bem, Sofia. Por que eu sei que é genótipo? Porque tem par de alelos. Nesse caso, esse genótipo tem dois pares de alelos. Os pares de alelos do gene R, Rzão, Rzão, e outro par de alelo do gene V, Vzão, Vzão. Excelente. Aí vem a pergunta, este indivíduo produz quais tipos de gameta? Aí é que vocês têm que pensar. Na hora de fazer o gameta, só vai um alelo de cada par. Ele não tem dois pares? Rzão, Rzão, I, Vzão, Vzão. Aí você faz a separação dos alelos em cada par e constrói os gametas com alelos dos dois pares ao mesmo tempo. Como ele é todo homozigoto, fica fácil, né, gente? Esse indivíduo só produz um tipo de gameta, que tem o alelo Rzão e que tem o alelo Vzão. Então isso que eu escrevi aqui agora é um gameta. Ok? E aí você sabendo quais são os gametas produzidos pelo indivíduo, fica fácil de você fazer os cruzamentos, os genótipos, a partir de dois indivíduos que eu te fornecer os genótipos. Tá bom? Deixa eu ver quem mais tá aí. Ó, ficamos só nós. Anabela saiu, tinha mais gente. Enfim, vamos continuar então. Bom, então agora eu lanço a pergunta pra vocês três. Pergunto, presta muita atenção. Qual é o processo biológico amado pelo terceiro ano do IFMG Campos Bambuí, que explica a separação independente dos alelos de dois genes, ou três, ou cinco, ou dez genes? Qual é o processo biológico que ocorre na formação dos gametas, que explica essa segregação independente dos alelos do gene A, do gene B, do gene R, do gene V, é a meiose. Então, quando a gente pensa nos processos biológicos que determinam tanto a primeira lei de Mendel, quanto a segunda lei de Mendel, a gente tá falando da meiose. E eu espero que hoje vocês entendam por que eu dei aula de meiose esse ano. Porque se você não entende a meiose, você não entende isso que eu faço de vai alelo pra um lado, vai o outro alelo pro outro. É a meiose que tá fazendo isso, principalmente a anáfase, que é aquela etapa da meiose, é onde os cromossomos se separam, tá? Então, beleza. Qual é, agora a segunda pergunta, qual é o pré-requisito, a condição, para que a segunda lei de Mendel se aplique? O que que eu tô perguntando? O que que tem que acontecer para que os alelos do gene R e do gene V tenham segregação independente? Tem uma condição. Que condição é essa? Muito bem, Sofia. Para que a segunda lei de Mendel se aplique, isto é, para que os alelos de um gene tenham separação diferente dos alelos de outro gene, eles obrigatoriamente têm que estar em cromossomos homólogos diferentes, tá? Então, gente, só mesmo pra ilustrar essas explicações, observem. Aqui a gente tá vendo o exemplo, né, daquele indivíduo que eu acabei de usar no meu exemplo, o nosso famoso indivíduo A, A, B, 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 tá? Vejam que os alelos A e A estão em um par de cromossomos homólogos, aqui representados por tons de azul verdeano. E o outro par de alelos, os alelos B e B, estão em outro par de cromossomos homólogos, aqui representados pela cor marrom e marronzinho claro. Quando isso acontece, os alelos de um gene estão localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes uns dos outros, a segunda lei de Mendel, ela se aplica. E aí, os alelos A e A se separam de forma independente dos alelos B e B. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que na hora que tem a meiose 1, o cromossomo que tem o A pode vir para a mesma célula filha do cromossomo que tem o B. E nesse sentido, o cromossomo que tem o A vem para a mesma célula filha do cromossomo que tem o B. Na meiose 2, as cromátides irmãs se separam e aí são produzidos gametas A, B, A, B. Mas é igualmente possível, porque a segregação dos cromossomos não homólogos é totalmente independente, que venha para uma célula filha da meiose 1 o cromossomo com o A, mas dessa vez junto com o cromossomo que tem o B. E aí, sobrou para a outra célula filha, recebeu o cromossomo com o A e o cromossomo com o B. E aí, nessa segunda possibilidade, que é igualmente possível, nós teremos a produção na meiose 2 dos gametas A, B, A, B. Vejam, é a segregação dos cromossomos não homólogos, que é totalmente aleatória e independente, que explica a segunda lei de Mendel. Há os 4 gametas que eu falei que o indivíduo duplo heterozigoto produz. 1 quarto de cada um desses gametas. Então, o processo biológico que explica a segregação independente de alelos de diferentes genes é a separação independente de cromossomos não homólogos, que ocorre durante a meiose, principalmente pelo efeito da meiose 1, especificamente da anáfase 1. Mas, eu reforço aqui o pré-requisito. Essa segregação independente que a segunda lei de Mendel prevê só se aplica quando os alelos dos vários genes que a gente está analisando estão em cromossomos homólogos diferentes. Então, eu vou escrever essas observações aqui no slide. Imagino que vocês devem ter as anotações de vocês. é importante a gente estar fazendo esse registro para não esquecer, ok? Então, vamos lá. Então, o processo biológico que explica a segregação independente de alelos de diferentes genes é a separação independente de cromossomos não homólogos e para que a segunda lei de Mendel seja válida a condição é que os alelos estejam em cromossomos homólogos diferentes bom gostaria então ok, Sofia quando você voltar você dá um oi gostaria então que quem estiver presente aí me desse um retorno se ficou claro o que que explica a segunda lei de Mendel e qual que é a condição em que ela se aplica Isadora Isadora e Maria Cristina está claro e aí agora eu vou fazer a pergunta retardada mas que ao mesmo tempo tem que ser feita para a gente sistematizar se a condição para que a segunda lei de Mendel seja que os alelos A e B A e B dos genes A e B aqui estejam em cromossomos homólogos diferentes quando é que a segunda lei de Mendel então não se aplica quando que ela não vai poder ser aplicada quando os alelos do gene A e B estiverem como? Sofia voltou quando os alelos do gene A e B estiverem no mesmo cromossomo homólogo então quando a gente observar eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa imagem olha pra cá o gene A e o gene os alelos A e A estão em dois cromossomos homólogos diferentes dos cromossomos homólogos aonde estão os alelos B e B nesse caso a segunda lei de Mendel válida agora olha o próximo slide galera olha aqui a diferença nesse caso olha pra cá o alelo A e o alelo B estão no mesmo cromossomo homólogo e o alelo A e o B estão no mesmo cromossomo homólogo e aí nesse tipo de situação a segunda lei de Mendel ela não se aplica e aí a segregação dos alelos A e B ela não é mais independente ela é dependente eu não me lembro se foi Sofia ou Fernanda Cardoso que perguntaram na semana passada quando que a gente ia ter segregação dependente dos alelos é nesse tipo de situação quando ao invés deles estarem cromossomos homólogos diferentes eles estão no mesmo cromossomo homólogo e aí os alelos eles ficam o que gente? eles ficam ligados pra onde vai o A o B está ligado ele vai junto pra onde vai o Azinho o B está ligado vai junto então é o que está mostrando aqui o indivíduo Azão Azinho B B mas que tem os alelos Azão e B no mesmo cromossomo homólogo e os alelos Azinho B no mesmo cromossomo homólogo ele não produz mais Sofia quatro tipos de gameta porque agora os alelos Azão e B estão conectados pelo cromossomo homólogo e o alelo Azinho e B estão conectados pelo cromossomo homólogo então nesse tipo de situação o indivíduo passa a ter segregação dependente e ele produz só dois tipos de gameta na mesma configuração que ele ganhou dos pais ele produz metade dos gametas com Azão ligado ao B e metade dos gametas com Azinho ligado ao B então quando a segunda lei de Miedel não se aplica ela não é válida para alelos de genes que não que estão no mesmo cromossomo e aí nesse caso como a segunda lei de Miedel não é válida o que que acaba acontecendo eu vou sair então parece que está dando problema peraí deixa eu só tá aparecendo agora Maria Cristina Maria Cristina uai eu acho que talvez você tenha que sair e voltar para a sala Isadora e Sofia vocês estão vendo o slide tá no slide do que a segunda lei de Miedel não se aplica ah isso provavelmente deve ser por causa da internet tá uai esquisito gente muito esquisito bom de toda forma é vamos e agora tá vou abrir de novo peraí e agora tá é tá com algum problema hoje gente não sei o que que tá acontecendo e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, que coisa mais esquisita. É. Tá, eu vou... Eu vou encerrar a reunião e aí eu mando um novo link pra vocês. Só um minutinho. Eu vou mandar no grupo da turma, tá? Tá. 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 Tá.